Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta, depois comprei um carro e parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Quero consertar meu Cadillac. Com muita paciência o rapaz me ofereceu, um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambé. Bibi, quero buzinar o Calhambé. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado. Olhando para o lado com a cara de malvado. O Calhambé, bibi, buzinei assim o Calhambé. Bibi, 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 bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar. E no meu Calhambé que fez testão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambé, bibi. O broto quis andar no Calhambé. Bibi, 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 bibi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho. Falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando do Calhambé. Bibi, bibi, quero conservar o Calhambé. Bibi, 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 bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto. Lavado, consertado, bem pintado um canto. Mas o meu coração na hora exata de trocar. O Calhambé que bibi, meu coração ficou com o Calhambé. Bibi, 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 bibi. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse Calhambé que sabe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.